A nossa telespectadora e internauta Sônia Andrade enviou na semana passada uma pergunta querendo saber sobre os abusos sexuais dentro do transporte público. Pois é, Sônia, o GDF acaba de lançar uma campanha para conscientizar a população sobre isso. Se você for vítima ou for testemunha de algum abuso dessa natureza, basta ligar para 190 que uma polícia, uma viatura será acionada para poder averiguar a situação. Senão você pode também entrar no site da Secretaria de Segurança Pública. Bem, agora no nosso quadro Gente que Faz, vamos continuar assistindo a trajetória de uma grande empreendedora, a reitora e proprietária do IESB, Eda Machado. Filha de comerciante com professora, Eda Machado nasceu na pequena cidade Bueno Brandão, Minas Gerais. Aos 9 anos de idade, resolveu continuar os estudos. Com a ajuda de seu pai, concluiu o curso normal em uma escola experimental próxima a São Paulo. Casou e foi morar em Arapongas, no estado do Paraná, onde conseguiu seu primeiro emprego de diretora de um grupo escolar. Passou um período no Nordeste, onde trabalhou como coordenadora educacional. Quando voltou ao Paraná, criou o movimento de educação de base em Arapongas. A pedagoga, que é também formada em administração universitária, currículo e ensino, ganhou uma bolsa de estudos e foi para os Estados Unidos fazer o mestrado. Vale ressaltar que inicialmente não dominava o idioma, mas para ela, que nunca decidia pelo caminho mais fácil, era mais uma façanha. O mestrado, que deveria ser concluído em dois anos, concluiu em um, pelo fato de ter conseguido notas máximas. Em 1993, recebeu um convite para criar uma universidade em Brasília. Com o fechamento do Conselho Federal em 1994, o projeto do IESB demorou a ser aprovado, acontecendo somente em 1998. Com o crescimento da instituição NASA-Sul, investiu em cursos novos e inéditos. O IESB foi o pioneiro no curso de Engenharia. Com o objetivo de desenvolver em tecnologia, fez altos investimentos tecnológicos. Em meio a tantas dificuldades e desafios, hoje o Centro Universitário IESB se tornou numa instituição ousada, inovadora e criativa. Criativa e ousada, a mulher, mãe, avó, empreendedora e da Machado, é gente que faz.